Ela ligou do WhatsApp Tenta de costas É o que já tá Eita porra É o que já tá ligado, né? Ela queria me firmar o telefão Eu disse a ela para não se apegar Eu sou um cara malvado, gosto da safadeza Eu sou um cara malvado, gosto da safadeza Mocê joga a sua gaveta Faz a pose e empenta de costas Sacanagem com safadeza Agiliza a sua gostosa Mocê joga a sua gaveta Mocê joga a sua gaveta Com safadeza Mocê joga a sua gaveta Pega o teu celular e filma mandando só o básico Mocê! Faça alguma coisa! Ela queria me firmar o telefão Eu disse a ela para não se apegar Eu sou um cara malvado, gosto da safadeza Eu sou um cara malvado, gosto da safadeza Mocê joga a sua gaveta Faz a pose e empenta de costas Sacanagem com safadeza Mocê joga a sua gaveta Mocê joga a sua gaveta Mocê joga a sua gaveta Pega o teu celular e filma mandando só o básico Filma, bitch, filma! Fica chefeCi 정 cinco Mocê joga a sua gaveta Mocê joga a sua gaveta Mocê e fica pequena Mocê joga,issements do que preparada Ema liyczão, fobata